As redes do governo estão preparadas para assumir esse tráfego que vai começar a acontecer? Muitas delas estão sendo pegas de surpresa com essa retomada. Elas estavam dimensionadas para uma realidade de dois anos atrás e a partir do momento que esses usuários retornaram utilizando novas aplicações, usando novas formas de se comunicar com os seus usuários finais, com os contribuintes, inclusive, viu que as redes já não estavam mais adequadas a esse novo tipo de aplicação e o novo volume de dados que tem se apresentado. Isso tem acontecido tanto na rede local, porque está sendo utilizado muito mais aplicações de tempo real, a questão de experiência para o usuário passa a ser bastante crítica, esses órgãos públicos se comunicam com outros cada vez mais por vídeo, cada vez mais por aplicações de tempo real e a experiência do usuário é algo determinante para a produtividade desses usuários nessas reuniões remotas. Então, esse é um ponto que a gente observou, que algumas redes tiveram dificuldade de acompanhar e também as redes de longa distância, porque as aplicações durante esse período, elas migraram de forma bastante acelerada para a nuvem também e muitas das redes de longa distância do governo ainda não estavam preparadas para esse modelo, acabavam que estavam estruturadas para mandar todo esse tráfego para o data center, os links não estavam dimensionados para todas essas aplicações de tempo real e em alguns casos houve algum estrangulamento e, mais uma vez, prejuízo da experiência do usuário. Então, é preciso repensar também a forma com que as redes de longa distância no governo estão estruturadas para lidar com essa nova realidade. O que o gestor de TI dos órgãos públicos deve fazer de imediato para ter as suas redes capacitadas para atender aos serviços digitais? Bom, eu entendo que um dos principais pontos é, primeiro, trabalhar a questão da gestão dessas redes, conseguir extrair o que essas redes têm de melhor. Muitas delas foram implementadas, digamos assim, com configurações padronizadas. Então, em primeiro lugar, é conseguir extrair o melhor que essas redes têm, fazer otimizações e as plataformas de gerência de rede evoluíram bastante para conseguir olhar para o que essa rede tem disponível, conseguir otimizar para que ela trabalhe melhor. Em segundo lugar, aí falando das redes de longa distância, as soluções de SD-WAN hoje, para o governo, tem um apelo bastante grande porque conseguem disponibilizar novas formas de acesso para os usuários, não necessariamente utilizando aqueles links que muitos órgãos de governo têm contratado com as operadoras, que eram links, muitas vezes, de baixa velocidade e que não tinham, inclusive, a redundância necessária para operar caso tivesse uma falha. Então, olhar para essas soluções de software defined-WAN e fazer essa transformação da WAN é algo muito importante porque acho que tem benefício em duas vertentes. Tem esse benefício de redução de custos, eu consigo utilizar links mais baratos, links internet convencionais, inclusive links móveis 4G, futuramente 5G, como métodos alternativos para fazer essa conexão e consigo preservar a experiência do usuário, porque essas soluções têm a capacidade de entender a aplicação que esse usuário está utilizando e interessar essa aplicação para aquele link que vai servi-la melhor, mesmo que seja um link de baixo custo, dessa forma preservando a experiência do usuário. Então, é algo que muitos usuários têm sentido na prática. Mas já há projetos de SD-WAN, por exemplo, no governo? Sim, temos vários órgãos de governo já olhando para essa tecnologia, visando justamente essas duas vantagens de redução de custo e de melhoria de eficiência operacional. Acho que muitos estão se atentando justamente para essas vantagens e é algo que a gente tem visto crescer bastante no mercado em geral, mas também no governo. Você ia falar que havia uma outra ação que seria necessária tomar por parte dos gestores de TI do governo. Qual seria ela? Eu acho que é justamente o ponto que a gente falou do Wi-Fi. Ver como as redes Wi-Fi podem ser utilizadas como meio preferencial de acesso à rede. A gente ainda vê, em alguns casos, uma rede cabeada bastante defasada, que tem impactado a experiência do usuário. A gente ainda vê muitos projetos visando a fazer o refresh dessa rede cabeada, da mesma forma que era feita anteriormente, enquanto a rede Wi-Fi pode ser explorada para serviços dos usuários de forma mais abrangente, com um custo menor, e preservando a qualidade de experiência e preservando também a questão da segurança, ou, inclusive, aumentando a segurança das redes. Então, a gente entende que o Wi-Fi, principalmente o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, tem o potencial realmente de transformar a forma com que os usuários se conectam às redes de forma geral e no governo em particular, que eu acho que é algo ainda bastante subutilizado. Então, a gente vê que o Wi-Fi 6 e 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 o Wi-Fi 6